Nessa batalha, cê tá ligado que Dudu nunca da falha Se a mente vazia é o diabo, o santo não me atrapalha Entenda, fi, que eu vou te matar no chão Cê não sabe qual que é, essa aqui faço uma coleção Cê mata anão, olha como assim Hoje eu mato todos, faço Eva e mato todos do jardim Entenda, não é como é menor do que entende como é minha visão Tudo é foda, nunca é anjo Gabriel Ele é um anjo, tá pensando, mostrando a evolução Não me entenda, menino cê é fraco Sua inteligência é pouca pelo seu tamanho, isso é demais Mas quando ele é foda, não tem a inteligência Ele mostra que o menino sempre pode ser capaz Só que você falou de Eva entrou no aqui Cê sabe quem se perde Mano, tá vendo que sua rima tá no lag Porque cê tentou encaixar em cima do beat Não é Eva nem Adão, seu próprio demônio Me chame de Lilith Isso que você vai ter, seu mano Você tá entendendo que você tá perdendo É bem assim Porque cê sabe que falar de demônio Tá entrando na sua cabeça Cê sabe que hoje causa o seu fim Você é demônio, você é tipo o diabo Só que eu falo, mando uma rima que preste Venha como demônio, também venha como anjo Eu mato qualquer um porque eu sou o próprio de Winchester É igual pra quem entender É meio diferente, sua rima é bem vazia Falou que é tipo o acabado Só que você entrou no jardim e viu que era tudo tipo uma ironia Barulho pra batalhar Barulho pra... Barulho pra cima de Dudu Barulho pra cima de antes Só pra confirmar, Dudu Antes Pra mim deu mais Dudu Dudu primeiro round Vem, dá uma criança perto de... A gente tá vazia É um Dudu que tá perdido Só que você veio meio iludido Tá vendo que tá pouco favorecido Porque cê sabe que sua rima é sensativa Hoje o Sansão ficou perdido com a Dalila Tá vendo? É isso pra você tentar entender Porque cê sabe que sua rima logo não identifica Falei de Dalila, só que você é lampia Eu pego a sua beixeira que eu te mato como maria bonita Tá vendo? Isso que você vai perder É tipo sua visão tentando até se forcer Porque cê sabe que nunca vai te passar Sua zima tá perdida tentando se encontrar Falou que tá perdido, sua mente tá vazia Quer um corte do corote, só que não adianta beber Porque cê sabe que é uma coisa diferente Corote não é enriquecimento de um favorecimento que tem pra ver Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava É que cê falou da sativa, cê deu cê na falha Olha meu mano porque em casa, olha só que pinta É que Dudu ele é foda, fortalece a quebrada E dentro da favela, só tá fumando, só dá crítica Cê me entendendo é meu pio da paz Cê é o castigo da paz, cê não entende da referência Cê falou de lampião, cê quer ser a Dalila Mentira, me ouvir que tá ligado que eu tiro dessas feridas Errei no verso, mas tá ligado que é complexo Na complexidade, olha só é fiel Eu posso ser o lampião, mas é dano minhas vidas Então eu tô gerenciando a família do cordel Entenda, isso é fraco de ira, rapaz E olha como o curupira me ensinou a andar Deixo meus passos pra trás como os guerreiros jamais E cada dia os cara tentam me procurar Barulho pra batalha O menor chega respeitando sempre a minha história Você é fraco e não tem que ira na vitória Lampião fumando ruim, você trabalhando a orça Entende, pia, cê é fraco demais Cê nunca que é capaz, olha só como é comigo Você é tipo aquele menor e eu só tenho a perna Eu tô brincando aqui e usando você castigo, entende? Só que você veio falhando, você falou merda Parece não tá improvisando, não é lampião Na verdade você vai ver Que é tipo isso que eu tenho pra te combater Você falou lampião, só que perde e é perdido Na verdade você é Severino e eu João Grilo Tá vendo? Cê vai ter que pegar Porque é tipo João Grilo, mentira e você acreditar Ah, não é que eu sou João Grilo, meu parça Olha só que aqui você é na praga do vidro Mas tudo ele é foda Atirando sempre do espírito Eu sou José, te livrando lá da praga do Egito Cê é fraco demais Só que você veio falhando, meu mano Sabe que eu falo que suas irmãs logo aqui não importa Você é a praga do Egito Pode vir porque eu rio com sangue Então eu tô pintando toda a minha porta Tá pintando a sua porta E olha finamente, cê nunca que é rebel Mas eu sou José, te dando um livramento Porque Deus me mandou a visão pra me fazer o meu papel Cê faz o seu papel, só que você veio falhar sozinha Menos se assim vai ser afogar Porque você é José Sua rima não vai passar Eu sou o mar vermelho, Moisés pra todo mundo passar Ah, não é o mar vermelho e olha só rapaz Cê fala que foi Moisés, isso é fato Todo mundo fala que é Moisés Mas aquilo não foi Moisés Aqui não foi Deus E nunca porra do cajado Nunca por cajado, só que você falha Mano, por isso que eu falo Sua rima tá no codinome Se você não sabe, Deus é todo mundo Se você não sabe pra desistir Quem faz é o homem Barulho pra